E ó, a noite da última sexta-feira foi marcada com a presença do piloto Nelson Piquet Júnior, o Nelson Piquet. Ele participou de um evento no cartódromo da Orla da Atalaia. A gente vai mostrar pra vocês a partir de agora. O grande nome da noite era Nelson Piquet. O piloto e um dos maiores representantes do automobilismo brasileiro atraiu o público para o cartódromo na Orla da Atalaia. Saber incentivar aí da maneira certa não só os pilotos, mas também o negócio aqui, né? Saber ter uma estrutura, saber fazer o treinamento nas pessoas, do pessoal do kart. Não é somente colocar o nome no banner, mas também trazer uma estrutura para poder atender as pessoas da forma certa e para as pessoas terem uma experiência legal com anualizando. Mas quem pisou o pé no acelerador mesmo foram os influenciadores sergipanos, que levaram o bom humor para as pistas. É uma brincadeira muito boa, divertida, para todo mundo, todas as pessoas, todas as idades podem participar. Venha para o automobilismo, é a base, o cartismo é a base do automobilismo e eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas quem deu a largada na noite foram as mulheres. Voando baixo na pista, elas fizeram bonito, mas a mais rápida da noite foi a influenciadora digital Larissa Lima. Da outra vez eu fiquei em terceiro, porque eu mosquei um pouquinho, mas dessa vez vamos levando aí o primeirão. É muito bom, gente. Quem puder vir, venha. A Laurinha até tentou, mas não foi dessa vez. O importante é competir, o importante é a gente colocar a nossa adrenalina em jogo, porque dá muita adrenalina, tem várias curvas na pista. E assim, você pisar no acelerador é muito emocionante, você se sente um próprio piloto. Só que o objetivo aqui não era apenas a competição, mas também atrair a atenção do público para conhecer a prática do kart. O kartódromo Emerson Fittipaldi é um dos mais bem localizados do país, né? Está dentro da orla, como eu falei, aqui no coração da cidade. E a gente precisa fomentar esse esporte aqui na nossa cidade, aqui na nossa cultura. O objetivo é divulgar o esporte, divulgar o kartismo. A gente chama, hoje a gente chamou 12 influenciadores, 6 homens, 6 mulheres, para que eles estejam competidos e ao mesmo tempo, né, divulgando aqui o kart segipano.